A sequência 30x e x mais 20 é uma progressão aritmética e seus termos representam o que? A quantidade de pessoas que trabalham em três setores diferentes de uma empresa. Soblinhar para interpretar, a gente está interpretando aqui a questão. Se nenhuma dessas pessoas trabalha em mais de um setor, o número total de pessoas é igual. Então, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de progressão aritmética. E é uma APA de três termos consecutivos. E quando a gente se depara com uma APA com três termos consecutivos, tem uma malandragem aí. Que só aluno MPP sabe. Então, sempre que você se deparar com uma APA com três termos consecutivos, a soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Ah, Marcão, é sempre? Sempre. Então, já anota isso aí. Uma APA de três termos, tá? A soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Então, você memorizando essa propriedade, essa regrinha, você ganha tempo na prova. Olha que interessante, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar exatamente o que eu acabei de falar, ó. A soma dos três, ó, 30 mais x mais x mais 20 é igual a três vezes o termo do meio. Ou seja, vale quanto? 3x. Acabou. Aplicando aqui a propriedade, eu vou descobrir o valor do x. Aí, consequentemente, eu consigo matar a questão. Ó, 30 mais 20 vai dar 50. x mais x vai dar 2x, ó. Isso é igual a 3x. Acabou. 50 vai ser igual a 3x menos 2x. 50 vai ser igual a x. Ou seja, x vai ser igual a quanto? A 50. Acabou. Achei o valor de x. Eu consigo matar a questão. Olha lá a sequência. Né? No primeiro setor, eu já sei que tem 30 pessoas. No segundo setor, é igual a x. Então, no segundo setor, teríamos o quê? 50. É isso? E no terceiro setor, é x mais 20. Ou seja, 50 mais 20. E vai dar quanto? 70. Como ele quer saber o total, como ele está querendo aí o total, é só somar, né? Goiabada, né? É só somar. Com a propriedade ficou fácil, né? É só somar ali. 30 mais 50, mais 70. Isso daí vai dar 150. E 50. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Então, você está aprendendo aqui, né? O método MPP na íntegra, né? Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu! Tchau.